Olá, aqui é Thiago Souza, sou hoje CEO do Corrida Perfeita e um dos fundadores, junto com o André Ashkar, da nossa empresa, da nossa plataforma de treinamento para atletas, se você não me conhece, né? E hoje eu estou aqui para anunciar uma grande novidade, principalmente para você, que é nosso cliente do Clube Corrida Perfeita. Nós estamos iniciando um trabalho para fortalecer o que nós chamamos de comunidade, ou seja, as comunidades, a comunidade e as menores comunidades ali, que estão dentro dessa comunidade maior, dos clientes que treinam com o Clube Corrida Perfeita e, por que não, também, de alguma forma e de alguma maneira, aquelas pessoas que acompanham o nosso trabalho, mesmo não sendo clientes da nossa assessoria online. E eu estou aqui hoje com a Rosaura Macedo, que já está com o Corrida Perfeita há muito tempo, nossa colaboradora aqui, desde 2018, né, Rosaura? 2018, quatro anos. Exatamente. Então, seja muito bem-vindo aqui a este vídeo, onde a gente vai apresentar a Rosaura, que trabalhou muito tempo com a gente na linha das redes sociais, especificamente, na redação de conteúdos, e agora ela vai assumir essa área de gestão de comunidade. Eu estou aqui nomeando oficialmente a Rosaura como gestora de comunidade, ou no inglês aí o pessoal gosta de deixar mais chique, né? Community Manager. Né, Rosaura? Fino. Exatamente. Seja muito bem-vindo e, tá, para o pessoal conhecer um pouquinho mais você. Conta um pouquinho só da sua história com a corrida aí, porque aqui está cheio de corredor, o Corrida Perfeita, né? Não faria mais sentido ter corredores trabalhando com a gente. Onde você é? O que você corre? O que você come antes de correr, depois? Durante a corrida? Então, tudo bem, gente? Eu sou a Rosaura. Eu estou falando aqui de Minas, o Corrida Perfeita, para quem não sabe, a equipe toda é remota, né? Tem um bocado de gente em Brasília, mas tem um bocado de gente espalhado. A sede, a maior gente está aqui fazendo um híbrido, né? Isso mesmo. E eu estou aqui no interior de Minas, em Caxambu, né? Perda água boa. Águas minerais. Isso mesmo, instância hidromineral. Quem quiser vir visitar, vale a pena. Então, gente, eu estou aqui no Corrida Perfeita já tem quatro anos. Entrei na equipe como redatora, fui social mídia, trabalhei nas redes. E hoje estou assumindo esse desafio aí das comunidades aqui com a equipe do Corrida Perfeita. Bom, falando só uma pincelada, também sou corredora amadora, não das fortes aí triatletas, como tem uma turma aí, né, na equipe, mas eu dou um pedalzinho de vez em quando, um hi-tai. Essas são as minhas praias. Eu sou bem da Corrida Amadora, por diversão, por prazer, assim como grande parte dos nossos clientes, dos nossos alunos que correm por prazer, por saúde, buscando, né, esses benefícios da corrida. Bom, eu estou aí um pouquinho machucada no joelho, mas estou chegando de volta à meia maratona e está começando a morder um bichinho aí da maratona, quem sabe. Machucou no joelho e não foi correndo, foi nesse tal de maitai, né? Não, não foi correndo. Não foi correndo, não. Eu machuquei na canela, no maitai, foi uma lesão na canela, mas já está recuperando aí, já, já, eu estou voltando. Da pouco que falei, eu não vou correr, não, vou fazer lutas para não machucar. Não, não. Inclusive, aí eu estou com um quadro de chondropatia, mas já estou recuperando, então já voltei a correr, mas estou indo aos pouquinhos, né, bom, final do ano tem pampulha. Certo, mas estaremos lá, o time do Corrida Perfeita, vamos até falar um pouco disso hoje, nossa presença nas provas, né? E só para a gente falar um pouquinho, iniciando aqui, o que é essa ideia de trabalhar a gestão das comunidades, é importante, já falei no começo, reforçar para quem não sabe, não tem essa noção exata, o Corrida Perfeita, principalmente de 2019 para cá, ele se consolidou com uma assessoria online de treino, assessoria diferenciada, né, que traz os conteúdos que o Corrida Perfeita já tinha, da parte técnica, enfim, tudo aquilo que você precisa saber para ter um desenvolvimento na corrida segura e saudável, a parte de exercícios que nós oferecemos de força, entre outros, e as planilhas de treino, junto com o acompanhamento e o atendimento dos treinadores, de forma bem diferenciada, oferecendo um aplicativo próprio, exclusivo, enfim, trabalho bem diferente, e isso se tornou uma assessoria, de fato, né, online, como eu falei para você, e nós chegamos ao ponto de ter essa comunidade hoje de clientes, né, de pessoas que treinam com a Corrida Perfeita no formato online, né, dentro dessa assessoria, um número maior de 4 mil pessoas já, né, me embolei aqui com as palavras, mas já temos mais de 4 mil pessoas treinando com a gente a nossa assessoria online, espalhadas por todo o Brasil e também muitos brasileiros no exterior e falantes de língua portuguesa também, né, que estão com a gente em países como Portugal, esses dias entrou uma pessoa de Moçambique, Rosário, para você ter uma ideia, bem legal, né, isso, que alcance, e a gente tem essa essência online, mas de todo modo, desde o princípio, a gente criou estruturas para que essas pessoas que entram para o time ou treinando online, nas suas cidades, se conectassem, né, nós criamos grupos, hoje são grupos que estão no Telegram, onde as pessoas podem interagir a nível nacional ou a nível mundial, né, também, podemos falar assim, e a nível local, né, em algumas comunidades locais, nas cidades que temos muita presença de pessoas e pessoas ali específicas em um determinado local, né, tipo São Paulo, em São Paulo, qualquer coisa que estiver no Brasil vai ter um monte de gente, então lá tem uma comunidade de São Paulo, temos a comunidade de Brasília, que é a nossa sede, e por aí vai de alguns outros locais, e esse trabalho todo, ele sempre foi tocado, digamos, com o objetivo de deixar um espaço para que as pessoas interagissem, né, e essa interação, a gente sabe que é muito importante no universo da corrida, as pessoas se motivam, elas se ajudam com as suas histórias, quando alguém tem uma dúvida também mais aberta, que pode ouvir a opinião de pessoas em relação ao produto que usou, ou a dificuldade que teve, enfim, esse trabalho sempre aconteceu dentro da nossa comunidade, é um grupo que se ajuda muito, né, e agora a gente está fazendo o quê? Dando mais formalidade ao nosso envolvimento, né, Rosalda, nesse relacionamento que as pessoas têm, porque a gente entende o quê? Que quanto mais os corredores se relacionam e se ajudam, melhores resultados eles podem ter também, ou mais motivados eles podem estar. Por isso que a gente está criando, muito além de criar esses espaços para os corredores interagirem, a gente está passando a criar agora com essa gestão de comunidade que a Rosalda está assumindo, ele vai falar um pouquinho mais a respeito, criando ferramentas para que o Corredor Perfeito, de forma ativa, investindo recursos, ajude a comunidade a estar mais juntas, a interagir mais, e não só no online, tá bom? Isso envolve, inclusive, o nosso trabalho, como eu falei agora há pouco, estava falando de prova, né, Rosalda, que está na Pampulha no final do ano, é fazer esse envolvimento das pessoas acontecerem a nível presencial, agora que já estamos em um momento, digamos, um pouco mais tranquilo em relação à pandemia, encontros presenciais, começamos de fato a colocar esse objetivo em prática, né? Tanto para treinos presenciais, começando o piloto na nossa sede em Brasília, estamos partindo para São Paulo agora, também quanto nas provas, onde é uma baita oportunidade da comunidade se engajar, não só no dia da prova, né? Mas bem antes, desde quando começa o treinamento, desde quando você se inscreve na prova, já começa um relacionamento em torno disso. Então, a gestão de comunidade do Corrida Perfeita vem justamente para isso, para fortalecer a interação entre os membros e ter vocês se ajudando cada vez mais e se encontrando cada vez mais quando possível, se conectando cada vez mais para que vocês tenham uma jornada cada vez mais saudável e prazerosa na Corrida, se pudermos dizer, né, Rosalda? O que você tem a falar a respeito desse novo trabalho que se inicia? Exatamente isso. A gente quer que a nossa comunidade seja um espaço de diálogo, seja um espaço de troca, né? Como já vem sendo... Seja cada vez mais, né? O objetivo, acho que a gente já faz tudo isso, né? Mas é fortalecer isso. Exatamente. Exatamente. Fortalecer esse espaço que até então foi crescendo naturalmente o diálogo tanto entre os atletas quanto entre os atletas e os treinadores que também estão presentes na comunidade. Então, a gente quer fortalecer e até ampliar esse espaço de diálogo, de convivência. Então, é assim, é diferente da atuação em redes como a gente faz, né, abertamente no Instagram, em outras redes sociais, que também são comunidades. Porém, agora é a nossa comunidade, o nosso espaço, o nosso espaço de diálogo, né, o espaço para os atletas sendo fortalecido. Então, uma das coisas que vai ser bem interessante é a gente estar ouvindo mais os atletas e melhorando o nosso produto em consequência de ouvir mais. Então, esse espaço da comunidade, que a princípio é um espaço dentro do Telegram, vai se estender para outras frentes, outros conteúdos. Nós teremos outras ações, como o Tiago já comentou aí, ações inclusive presenciais. Então, o nosso objetivo é fortalecer esse diálogo, essa interação entre os atletas da comunidade, fortalecer e apoiar também iniciativas locais, que muita gente às vezes está espalhada, né, os nossos alunos às vezes estão no interior, eu mesmo. Estão em Caxambu, né? Estão em Caxambu, no interior e tudo mais, querem ter um movimento local, nós vamos apoiar, abraçar essas iniciativas locais, é um dos nossos objetivos. E também, tudo isso a gente vai fortalecer para criar um vínculo de acordo com o ambiente, criando um ambiente, na verdade, saudável, para que a sua corrida esteja em dia, o seu movimento esteja em dia e as pessoas estejam praticando a corrida com prazer, com rotina, com frequência, né, para que ninguém desanime da corrida. Então, é um espaço que vai motivar as pessoas a se manterem ativas. Exatamente. Um dos objetivos é que a jornada de ninguém seja solitária, né? Exatamente. Mesmo que, às vezes, dependendo de onde a pessoa esteja, ela não tenha condição de fazer uma interação presencial com esses movimentos que a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais a respeito, mas que ela possa se sentir abraçada, apoiada cada vez mais e a gente fortalecendo, como a Rosora falou, algo que já existe, mas a gente criando agora rotinas, criando eventos, enfim, definindo ações para que esse trabalho se fortaleça e, inclusive, né, como a Rosora falou, a ideia é que esse trabalho faça uma maior interação entre os nossos membros acontecerem, mas também fortalece um braço de comunicação dos nossos alunos com a equipe, né? Você tem acesso hoje direto aos nossos treinadores, pode conversar com a gente e mandar sugestões, mas também vai ter mais um canal, que é a gestão de comunidade hoje, na figura da Rosora, no primeiro momento, em que você vai poder dar sugestões, como a Rosora falou, né, do que pode ser feito, do que não pode, enfim, um espaço de diálogo a mais com a nossa empresa, né, Rosora? Exatamente. Então, a gente vai ter uma série de ações, vou dar uma pincelada aqui, em algumas das ações... Vamos lá para essas ações aí que estão aqui, estou aqui com a pauta na mão, aqui no celular. Então, uma série de ações que já têm sido feitas. Eu coloco aqui para a gente que tem várias ações imediatas que você vai começar a tocar agora, né? Isso mesmo. Então, fala que as ações imediatas são essas. Então, a gente já começou a fazer algumas delas, como você mesmo já falou, né, Tiago? Treinos presenciais que estão hoje em Brasília, mas a ideia desde o início é trazer isso para outras cidades. Então, o projeto piloto em Brasília já começou, tem sido um sucesso, e nós vamos ampliar isso para outras cidades. Esse é um ponto da comunidade. Outro ponto que o Tiago também já mencionou, são a participação nos eventos. No início do ano, a gente já fez um calendário de participação em provas de corrida, provas grandes, em todo o Brasil, em todas as regiões. E nós estamos, né, avaliando a inclusão de novos eventos e tudo mais. O próximo, agora, vai ser a SPCIT, que nós incluímos depois no calendário, mas o calendário, vamos deixar aí no link, na descrição do link, o calendário de provas, para quem estiver interessado em saber onde que a gente vai estar esse ano, pelo menos a princípio. Aí, cabe até um reforço sobre essa questão de participação das provas. A gente quer fazer algo muito mais estruturado, criando uma programação especial para os clientes, quando couber, né. E aí, algo que eu estava até conversando internamente aqui com o time, é que a gente tem que só ter atenção, que é importante a gente investir nos locais onde a gente tenha uma presença mínima de alunos. Eu sei que muitas vezes você está em uma prova e gostaria de ver o time da Corrida Perfeita lá, né, pessoas lá, mas às vezes está você, mais uma pessoa, enfim, né, às vezes não é viável, até financeiramente falando mesmo, a Corrida Perfeita colocar uma estrutura lá, sendo bem sincero com você, ficar nos escutando. Então, só peço que tenham consciência sobre isso, então a gente acaba colocando as provas que realmente tem mais presença de atletas, né, de clientes do Clube Corrida Perfeita. E para a gente ter muito mais em várias provas, o que você tem que fazer? Convidar mais pessoas para vir treinar com a gente, né, para fazer parte dessa comunidade, principalmente a nível local, que é as suas provas onde você está, se começarem a ter muito volume de clientes, nós, naturalmente, elas passam a estar elegíveis para ter esse trabalho mais específico nosso de fortalecer nossa presença e a comunidade nesses eventos, né, Rosana? Isso mesmo. Presencialmente, a gente realmente precisa viabilizar, né, a presença do Corrida Perfeita. Mas nós estamos movimentando a comunidade exatamente para isso, para abraçar também as regiões que estão mais, com menos alunos e tudo mais. Então, é uma das nossas ideias ter esse envolvimento também. Vamos chegar lá. Eu acho que já posso adiantar o spoiler, hein, Rosana, porque tem a ver com esse assunto. Posso adiantar antes de você falar das outras iniciativas que estão aqui na pauta? Pode, pode sim. Solta o spoiler aí. Então, exatamente, pessoal. Essa aqui foi uma ideia maluca que surgiu de minha parte, inclusive. Que é o seguinte, eu acabei de falar agora sobre viabilidade. Quando a gente fala da viabilidade, não só das provas, da participação nas provas, mas também tem essa viabilidade da gente mesmo estruturar treinos presenciais, né. A gente está fazendo, qual o modelo que nós criamos, para quem não sabe ainda, nos locais onde há essa viabilidade de público, fazer um encontro semanal, geralmente aos sábados ou, eventualmente, aos domingos também, em algo especial ou dentro de alguma prova, onde, mais do que ser um treino presencial, porque o seu treino vai continuar sendo prescrito pelos treinadores de forma remota, para você fazer onde quiser, na hora que der, é para ser um espaço onde você tem um canal a mais de contato com treinadores nesses treinos, para tirar dúvidas, para ouvir dicas ali sobre sua técnica, sobre exercícios, sobre a corrida, enfim, de uma maneira geral, e ter essa interação de comunidade também. Então, assim, o treino presencial semanal que a gente lançou aqui em Brasília, acho que a gente vai para a oitava semana agora, finalizando o piloto, de forma seguida, tem vários objetivos, um deles é essa questão do fortalecimento da comunidade. Mas ele, como disse, também entra nessa característica de, às vezes, não ser viável em cidades menores, cidades que não têm muitas pessoas na corrida perfeita, né, e em cidades que realmente, enfim, a gente sabe que o interior, tudo chega mais difícil, né, Rosário mora no interior, ela sabe como é que as coisas funcionam. E cidades menores nesse sentido, ou bairros mais afastados de grandes centros, nós estamos estudando uma forma de criar comunidades locais abraçadas e organizadas com você, nosso cliente. Então, isso é uma ideia muito legal, a gente está vendo até se dá o nome disso de embaixadas do Corrida Perfeita, né, de, enfim, algo nesse sentido, onde a gente identifica ali que um mínimo número de pessoas treina com a gente, esse cliente que tiver interesse, tiver perfil, vai estar apto ali a se tornar um embaixador local, né, um, enfim, um community manager local, se a gente pode dizer, né, Rosário, assim, para que a partir desse número mínimo de pessoas nesses locais que treinem com a gente, nós apoiarmos esses encontros, né, onde ali você tem a, receba algum apoio de estrutura, enfim, coisas que a gente pode fazer para apoiar essas pessoas localmente, para que elas se reúnam, né, em torno do Corrida Perfeita, da marca Corrida Perfeita, mas como parceiros mesmo de treino ali, um ajudando o outro a evoluir na corrida e ter esse canal ali de resenha, como a gente sempre fala, né, que é bem bom. E isso, inclusive, pode passar a existir, nós estamos ainda estudando muito essas possibilidades, a partir de grupos que você já tenha. Então, tem muitas pessoas que, a Rosário mesmo tem um grupo de amigas corredoras, né, muitas vezes as pessoas têm esses grupos locais, que já tem até nome, e esses grupos, eles podem ser apoiados pelo Corrida Perfeita também, desde que essas pessoas que façam parte tenham um número mínimo ali, que sejam clientes do Clube Corrida Perfeita, para que isso seja viável, isso é muito importante também. Então, está dado o spoiler, muito em breve a gente vai chegar sobre essa novidade aí de fazer esse movimento de comunidades tocada pelos próprios, tocada pelos próprios membros do Clube Corrida Perfeita, isso vai ser muito legal. Para quem é do futebol aí, a ideia surgiu meio que em base nas ideias, às embaixadas que os times têm de futebol, que se reúnem por todo o Brasil, então a galera que curte essa pegada de se encontrar, mas nem para falar de futebol, não é para coisa muito melhor, é para correr e cuidar da saúde. Então, em breve, novidades, né, senhora Rosário? Está do spoiler. Poxa, já foi para spoiler, hein? Mas é isso mesmo, a ideia é essa, é unir todo mundo em torno da marca do Corrida Perfeita, e mais do que a marca do Corrida Perfeita, é o que a marca representa, né, que é um... Ela faz pelas pessoas, né? Exatamente, representa uma corrida com prazer, uma corrida com saúde, uma corrida em que se faz amigos, uma corrida em que você interage, uma corrida em que você socializa, uma corrida em que você melhora o seu humor, né, vence uma série de doenças físicas ou emocionais, então é isso tudo que a gente quer ampliar para várias pessoas. E essas pessoas estão em localidades diferentes, inclusive tem gente até no exterior, então nada mais justo do que a gente incentivar essas iniciativas bem locais. Então essa é a nossa visão mesmo, queremos ter esse espaço de diálogo com todo mundo, onde todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, desse nível, né? Show de bola. Então, só para terminar... E voltando às outras ações, então, já que a gente já deu spoiler, tem mais duas ações que estão aqui na lista que você vai começar a tocar muito em breve, que são muito importantes compartilhar com as pessoas também, né? Isso mesmo. A primeira delas, a que ficou faltando, são os rituais de comunicação dentro da comunidade. Quem já está aí nos grupos do Telegram já deve ter notado que está havendo mais enquetes e tudo mais, porque isso é muito importante para a gente. Quem puder aí já vou pedir para responder as enquetes, porque isso nos ajuda mesmo a tomar decisões com a sua colaboração como atleta do Corrida Perfeita. Por exemplo, eventos que a gente deve participar ou não. Enfim, nós queremos envolver todo mundo nas tomadas de decisões. Então é muito importante estar aí colado no Telegram, vendo as enquetes e interagindo com esses conteúdos e com esses rituais. Em breve a gente vai ter outros rituais também, né? Quando uma pessoa entra de boas-vindas e tudo mais, esse tipo de coisa também vai ser mais organizadinha, que a gente estava ainda... Iniciativas recorrentes de nossa parte, fomentando a comunicação entre a comunidade, entre a comunidade e a gente, né? Exatamente. E isso vai ter sempre um... Só para lembrar que quem não está no Telegram, né? Lá no nosso aplicativo, na aba Clube, tem um botãozinho bem aqui, ó, grupos do Telegram. Aí você vai cair lá no nosso site, onde você acessa o nosso aluno, o nosso cliente, os grupos do Telegram regionais, gerais, entre todos que você puder lá, que vai ser muito legal. A comunidade é muito fera lá. Eu sou muito feliz por esse grupo, do jeito que ele está lá. E também direto pelo nosso site, se você acessar pelo login, você vai lá no Extras, Lá tem os grupos do Telegram também. Isso mesmo. Tem grupo de cidade... Por estado, por região, inclusive por interesse. Para falar de tênis, para falar de relógio, enfim, tem de tudo. Se você não curte muito um grupo, você pode ficar lá só no canal de avisos, recebendo só esses comunicados e interagindo com eles. Porque as pessoas não gostam daquele feed lá rolando um monte de assunto, né? Então, mas para não perder nada, para não perder nossos comunicados, é importante não ficar só atento aos e-mails e posts do app. Mas também ficar atento a esse canal de avisos que está lá nesse mesmo link, onde você entra e não fica no meio de um grupo conversando com a gente. Só recebendo e, quando quiser, comentando alguma coisa, né, Rosara? Exatamente. Que é o... De acordo com cada perfil, a gente tem a comunicação para todo mundo. É recomendado realmente entrar no grupo de avisos, no canal de avisos, para não perder nada e, inclusive, poder participar dessas enquetes que nos ajudam bastante. Outra relação e a última que nós vamos fazer são pesquisas. Ninguém faz nada, ninguém toma nenhuma decisão correta sem pesquisar. Então, por isso, já preparem aí o pessoal que já é da nossa assessoria, preparem-se porque em breve eu estarei entrando em contato com algumas pessoas, aleatoriamente para fazer uma pesquisa mesmo de opinião qualitativa, entender a sua jornada, entender como estamos participando da sua jornada e como a comunidade pode afetar a sua jornada na corrida. Isso é o mais importante que eu preciso entender para pontuar essas ações melhor e fazer também, junto com toda a equipe, um produto melhor para todos os atletas, de todos os níveis. Então, em breve, eu entrarei em contato pelo Telegram, por áudio, pode ser ligação, pode ser vídeo, de acordo com o que for melhor para a pessoa. E também vou disparar, em breve, uma pesquisa quantitativa, que vai demorar 3, 4 minutos para a pessoa responder, só em pontinhos. É super rapidinha, mas que também vai nos ajudar a metrificar todas essas questões. Então, conto com a ajuda de todo mundo aí para responder isso, tá bom? Show de bola. E aí, lembrando que a Rosauro vai ficar à frente, até falei, a gente estava conversando aqui, que vai ser a cara da Rosauro mesmo, o nosso inbox no Telegram. Então, a Rosauro que vai responder esses inbox lá, sobre esse relacionamento de comunidade. então é muito importante você levar esses assuntos para lá e, eventualmente, se você estiver meio perdido para buscar ajuda, ela vai te direcionar para o caminho certo. Até porque não tem muito como estar perdido hoje na nossa app, né? Na nossa app, quando você precisa de uma ajuda, vou até abrir aqui ela de novo. Bem aqui em cima, tem um menu ajuda aqui no alto. Deixa eu ficar parado bem aqui. Onde você acha o WhatsApp dos treinadores. Esse negócio de ficar mostrando a tela e mexendo o dedo ao mesmo tempo, não é comigo, não sou bom nisso não. Aqui, ó. Ajuda. Lá tem o WhatsApp dos treinadores, onde você vai tirar dúvidas específicas sobre os treinos, tem os canais de suporte técnico, etc. Mas se você chegar na Rosauro e, de repente, estiver perdido, ela vai te mostrar qual o caminho. Mas o objetivo com ela é, de fato, falar sobre os eventos, sobre possibilidades de ideias dentro da comunidade, de gerar interação, gerar movimento entre as pessoas. Tudo bem? Mais algum recado, Rosauro? Até mesmo, só complementando, até mesmo para reportar alguma atividade que não esteja muito legal na comunidade. Então, isso daí também pode falar comigo. O community manager acaba sendo um moderador também, da comunidade. Então, isso é importante. Então, fiquem à vontade para acioná-la e tirar essas dúvidas. Algum outro recado fora esses, Rosauro? Não, apenas agradecer a oportunidade, né? Que eu saí de uma área para outra área no Corrida Perfeita. Agradecer aqui publicamente o Tiago, o André e a equipe a confiança e agradecer também os alunos do Corrida Perfeita e dizer que a gente está junto nessa jornada e eu estou aqui para o que todo mundo precisar. Muito bom, Rosauro. Eu que agradeço a confiança de você topar esse desafio, né? De estudar para começar a fazê-lo. E eu acredito o convite veio porque tem sua cara. Eu acredito. E você topou, então acho que você acredita nisso também. Claro. Eu acho que é um braço forte que nasce de forma mais estruturada agora porque já nasceu há muito tempo, né? Mas assim, se renasce, né? De forma mais estruturada que vão ajudar as pessoas a cada vez mais alcançar a sua Corrida Perfeita que não é só a Corrida que é rápida, que não dói nada, que eu não sofro. Mas é aquela Corrida que você tem prazer em todos os aspectos. tanto do ponto de vista ali do individual, né? Executando seus objetivos de saúde, de desempenho e tudo mais. Mas também do ponto de vista social, né? Essa questão da comunidade é basicamente, se a gente for reduzir em uma palavra, é social. É sociabilizar. E a gente sabe que tantas pessoas hoje gostam desse aspecto e nós estamos fortalecendo esse braço mesmo tendo nascido digitalmente enquanto empresa. e aí a gente também aproveita a oportunidade em nome de toda a equipe do Corrida Perfeita pra agradecer a sua confiança em treinar conosco e estar conosco nessa jornada. Espero que nossa relação dure muitos anos, que a gente consiga melhorar cada vez mais no que a gente faz. Nós temos evoluído, isso é um motivo de grande orgulho pra toda a nossa equipe. E se você não faz parte do Clube Corrida Perfeita ainda, fica com o convite, né? O link vai ficar aqui embaixo corridaperfeita.com.br temos duas opções pra você treinar conosco, uma opção mais econômica onde você tem treinos feitos pelos treinadores e tem treinadores disponíveis de forma aleatória pra tirar suas dúvidas quando você tem, né? Você aciona lá os treinadores, quem tiver disponível lá na Central te ajuda e tem um plano personal pra quem gosta de um acompanhamento um a um, gosta de disciplina, porque o treinador vai ficar ali de tempos em tempos, né? Monitorando o seu treino pra verificar o que você fez e pra escrever o próximo ciclo. Precisa dessa disciplina, desse acompanhamento esse plano personal vai te ajudar também os dois estão explicadinhos lá nessa página corridaperfeita.com.br o link vai ficar aí na descrição do nosso vídeo Algo mais, Usaura? Só isso e muito bem-vindos todos que vierem nessa jornada com a gente Valeu, Rô Obrigado, gente obrigado mais uma vez um forte abraço qualquer dúvida estamos à disposição Tchau, tchau Abraço Tchau 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 Tchau